Olá amigos, hoje vamos continuar com as aventuras do Lego Os Incríveis, então vamos lá! Vamos! Atenção, atenção, eu quero agradecer a todos que vieram hoje para apoiar os super-heróis, líderes de mais de cem dos mais proeminentes países concordaram em tornar os super-heróis legais outra vez. Reuniremos super-heróis e líderes de todo o planeta em nosso barco, o Sempre Justo, para uma cerimônia de assinatura televisionada no mar. Bom, quem tem boca? Uau! Zezé! 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 Beleza, então, use isso aí. Tá vendo a leitura? Ele tá ali! Tá bom, aparece! Biscoitinho? Zezé! 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 E você me assustou. Desculpa. Eu vi você escapando. Você parecia preocupada. Estou tudo bem? É. Só preciso tomar um ar. Claro. Est buscar as pernas. Ah, foi mal. Eu não queria... Ugh... Tudo bem, Void. E seria ótimo. Vamos Eu não conheço bem esse lugar Quer dar uma volta? Com certeza Ih, ó, tem que extrair o lugar Ih, ó, tá dançando, ó Tá todo mundo dançando Olha, ih, vamos ver ali Tem aquele, ó lá, tem os outros heróis ali, ó lá Tem a coruja, o Brick, aquele lá atrás, ó Ih, você pode virar quem? Vê aí Só as duas Ah, só as duas Então a gente tem que ir pra missão mesmo Tem jeito Mas olha só, o cara que esmaga as coisas É O elétrico, vai lá atrás, ó Tem o Brick, vai lá atrás Ih, ó, aqui, ó Olha, fortão O que mais? Os holofotes aqui Quebra essa caixa aí, o que tem? Olha, tem alguma coisa? Quebra mais, não dá? Ah, não tem nada, achei que tinha coisa Esse aí dá pra quebrar Não, vai O que que vai construir? Ah, essa deve fazer mais da missão Ah, é Faz, faz o, ela faz o portal Ah, olha, tipo Oh, está vendo alguma coisa que dê pra construir? Olha, mas acho que portal Caraca É tipo o jogo portal É tipo o jogo portal Quem conhece o jogo portal aí? Comente aí embaixo É É, é muito legal esse jogo A gente já jogou um e dois Se você está gostando desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Ih, dá pra quebrar essas letras não Dá uma volta aí, deve ter alguma coisa secreta lá no cantinho Oh Deve ter alguma, oh, só uma peça azul tinha que ser roxa, poxa Se descer aqui Pula aí Ué, desceu demais E agora, como é que vai subir? Dá a volta lá Ah, tem outra peça ali, oh Olha, isso aqui, oh Ah, já estou andando o caminho Ah, chegamos ali no andar certo Oh, puxa as caixas de som Mas aí o guarda vai ver, né? Mas eu acho que as partes da missão É, mas aí, não faz sentido Ah, mulher, ela está louca, ela está querendo acabar com a festa E aí, lá vamos nós Então, o que a gente vai construir? Um bolo? Bolo? Como é que eu poderia resistir a uma sobremesa esponjosa e deliciosa? Entra! Vamos lá na missão Interessante Ah, então é onde vocês estão se escondendo Void, eu acho que o Wilson está te procurando Ah, claro A gente conversa depois, então Olha O quê? Um dos monitores do hipnotizador Está sintonizado na minha câmera O quê? Ela não fica num circuito fechado? Fica Então, como o hipnotizador teve acesso? Pode ter hackeado? Oh Eu sei O rapaz da pizza Era o entregador da pizza de verdade E estava sendo controlado pelas telas construídas nos óculos Alô? A mulher elástica está em perigo O quê? O quê? Desculpa te falar no telefone Me encontre no nosso navio na DevTech Desculpa! O que está pegando? Eu não sei, mas o papai ligou pro Lúcio Depois de receber uma ligação sobre a mamãe E depois saiu Oi? Não estão seguros Os do Devor mandaram a gente levar vocês Bom, isso não é redundante? Os Devor acabaram de me mandar aqui pra cuidar da casa Porque as crianças não estão seguras Vamos lá Todos os heróis estão crotizados É Então toma, 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 toma Vamos ver o super ataque dele, a gente ainda não viu Qual é? Vai lá, vai lá, vai lá Olha, você irado, hein? Vai, 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 vai Caraca! Chega gelo pra todo lado Vamos lá, flecha, eu gosto de usar você, você vai muito rápido Então a gente já descobriu agora quem é o hipnotizador É E você, acertou no último vídeo? Comente aí embaixo É isso aí E agora, o que tem que fazer? Aqui, ó Está destruindo a casa toda Eita O que é isso? Tem que montar Eita, eles batem ali Eu... Eu monto Conseguimos Ih, ó, conseguimos Que isso? Ele está ativando a casa toda Fiz uma discoteca. É, o feixe é aniversário. O que é isso? Ih, ó, já sei. Será que vai fazer o choque ali? Acho que não é choque. Aí vai acelerar, vai. Vai ficar cego com tanta luz? Talvez. Olha, tá saindo água. Ah, o gelo, ó, vai congelar ele. Começou a sair água ali, ó. O gelado vai ter que congelar ele. Pra cima. Ih, virou um boneco de neve. Rápido, senão ele vai abrir. O que é isso? Tem que ir pra... Ih, ó, agora é ele. Screech! Bogó. Tem que passar aqui. Passar aí? Não, ela que tem que construir. Ah, tinha que destruir, né, pra poder... É. Tá, as peças. Ó. Pegamos o sumo. Destrói, ó, tem outra coisa lá em cima, ó, ali, ó. É, boa. O que vai destruir aquilo? Eita! Ela tem raio? Como que perdeu todas as peças? Você queria desativar a bola. Ah, tem ali no chão também. É, eu vi, ó. Mas acho que tem que destruir antes você virar isso aí, não? Essa coisa! Que cheiro nojento! Não encosta! Tem que fazer você passar por cima! O que aconteceu? Eu troquei os personagens pra destruir antes. Eita, mano! Que imitado! Aí, destrói ali em cima agora. Isso! Tem mais peças ali no cantinho. Mas acho que já fez, já. Mas vamos pegar aqui. Mas onde veio essa coisa nojenta? Eu acho que... Já, já! A gente desmora! Acho que não precisa ser com ele dentro, não. Ela falou que precisa dele. Agora, ativa! Ué! Ué! Ah, droga! Mas o que aconteceu? O que tem que fazer? Ué, tem que... B, vai! Vai! B, 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 B! Não, tem que segurar, ó! Segura! É, não era com flecha, não. Ela falou errado. O microfone! Ah, vai! O grito dele vai estourar as pedras. É! Cadê? E agora? Tem que passar por aqui, ó! Ah, tá, ó! Foi por isso que ela falou pra entrar na bola. Ah, pra poder entrar ali, né? É! Vai, flecha! Isso! E agora? Tem que entrar ali. Vai, flecha! Ih, ó! Que nem um hamster! É! Faz eletricidade! Uh! Não, não, não! Então, vamos ver se ele gosta de... Agora! Dá um grito! Ai, cai em cima dele. Oh, oh! Esguicho! O Raul perguntou. O que a gente vai fazer? Uh! Bom, alguém vai ter que subir ali. Ah! Vou pegar o meu banquinho e sair de uma piscina. Ah! Que dizer eu! Tá! Ah! 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 Caraca! Caraca! Muito rápido! Será que ele é mais rápido que o Flash? Quem? O Flecha? É! Ah! Droga! Ele me acertou quando tava passando. Quem é mais rápido que o Flecha? O Flash? Ou o Sonic? Ih! Comente aí embaixo! É isso mesmo! Eita, mano! Vamos lá! Foi! Boa, Lucas! E agora? Ah! Você vai ativar ali. Tem que ativar o sistema da casa. Cuidado! Cuidado! Você quer ver rápido? É! Não! Quem? Ué! Quem? Você precisa do controle? Cadê o controle? Calma, não! É só ver quem tem essa habilidade. Ela! Como é que ela vai subir aí? Já sei! Ah! Boa, Lucas! Ah! Tem uma ativa... O que que tem que ativar aí? Que isso? Ih! Olha! Precisa de bolinha! Olha que legal! Mas como é que você vai congelar lá em cima, tá? Ah! Vai descendo! Rápido! Senão que ele vai bater em você! Ai! Aê! Agora ela tem que subir! Agora ela tem que subir! Mas dá pra escalar! Não, droga! Segurando o B! Você vem com a gente! É! Vem sim! Cuidado, hein! Dá pra vocês pararem! Ah! Ela tem que fazer a viziga! Ah! Ela tem que fazer... Não, calma! Tem que fazer assim! Ela pode passar sem o cara ouvir! Isso! Ativa lá! Não! Ih! É o melhor caminho aí! Isso! Boa, Lucas! Aê! Estamos quase conseguindo 100% das peças, hein? Ah! Faz alguma coisa, Zezé? É, pô! Ó, vai fazer! Ihihihi! Ah! Tenho boas e más notícias! A encontramos aqui! Ela parece estar fisicamente bem, mas ela encontrou o hipnotizador e ela está agindo meio estranho! Aqui! Estranho como? Helena! Ah! Ih, controlou os dois! Ih! Flecha! A gente tem que chegar no meu carro! Ah! Ih! Esse cara desmaga tudo! Desmaga o metal! Ah... Com licença! A salada de camarão não está concordando comigo! Mas enfim... Agora... Tem uma coisa muito importante para eu te perguntar! Ah! 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 Sobremesa na piscina, querido? Brick! Ah! 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 De agosto! É um homem! Ela falou... Ah! Ah! A brick acabou de falar assim! Ninguém escapa da brick! Ela está fazendo voz embora? Não pensei muito atenção na voz! E olha... Os outros estão aqui... Estou torcendo! Será que dá pra virar o Hugo? Vai! Veja os poderes dele! Oh! quebra esse outro cara ai agora com fogo vira vários zezés ta como é que faz? acho que é aqui mas acho que tem que ser o zezé normal só o normal? acho que sim bate 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 oh você viu? caramba olha super ataque do zezé normal a gente não viu olha só destruiu tudo meu deus bloco de ouro premiado ele é o baixo poderoso do jogo todo acho que tem que matar os ta só falta esse caramba 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 ele usou teleknesse o incrimóvel só pode estar fazendo um passeio olha olha ele fez um fortátil é a gente tem que fazer esse cara descer pro nosso vivo e quanto ao zezé? vai lá quebra ali quem que quebrar? o zezé cuidado vai cair em cima do zezé sai dai seu verdinho cuidado cuidado esmagou o cara e ó foi ai vários zezés ataca ataque de zezé ali ali no canto de novo destruiu o fortátil vai lá zezé pega ele tem que fazer com ele agora vamos ver vamos ver o super ataque do zezé olha eita achei que ele tinha se teleportado do zezé monstro vamos lá quero ver o super a gente não viu o dele ainda só falta dele eita agora vai calma tem que segurar vai 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 ele ta ficando enxertado nossa aqui ó mini kit vem cá vem cá pode correr olha lá o cara bateu e quebrou zezé zezé cuidado vai cair na cabeça o que que será que acontece eu botar aqui ai ah seus blocos eita vem cá ai pega a peça agora a gente pode construir não ainda não olha olha que legal olha que legal será que o zezé também vai 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 acho que sim vai lá vai lá vai lá vai lá vai fazer com quatro caramba vai rápido é rápido é rápido Lucas isso o outro já perdeu a gente não vai conseguir falta rápido conseguimos toca ai porra Lucas eita videogame incrível pega 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 tudo pega todas as peças pega todas as peças pega todas as peças flecha você rápido flecha olha o zezé que vai jogar o jogo olha lá xb xb outra sequência outra sequência caramba nocaute o carro veio de controle remoto botou eles para correr ahahahahahah o carro quieta de carro ahahahah nossa vocês para mim virado hein prenderam ele então é isso pessoal gostaram desse gameplay de lego hoje incríveis? então comente ai em baixo comente também coisa que você quer que a gente faça nesse jogo e para ver outros vídeos super heróis e outros vídeos legais aperte aqui em cima e não se esqueça e não se esqueça de se inscrever no canal apertar o sininho se já for inscrito deixar aquele like muito importante ai embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos boa diversão e tchau 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 aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir agora também funciona no tablet e no celular faça um teste toque um dos vídeos na sua tela e assista tchau 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 tchau